Música Olá galera, nós somos da banda São Sebastião Nós queremos convidar todos vocês para o festival Araribóia Rock Onde nós iremos tocar dia 2 de dezembro Onde fica, Angelo? No teatro popular dele, Herói Lembrando também que no dia 1º e no dia 2 Várias bandas tocando, no estado do Rio de Janeiro São Sebastião no dia 2 de dezembro Várias bandas tocando, vamos lá Música 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 Música